Pessoal, estamos aqui na esplanada dos ministérios. A gente acabou de participar do ato com os artistas lá no Saguão, o Salão Negro do Congresso Nacional, onde foram apresentadas reivindicações principais. Não votar o projeto que permite a mineração em terras indígenas, não votar o projeto que libera agrotóxicos, mas, enfim, garantir que o Senado impeça a destruição do meio ambiente no Brasil. E agora eu estou aqui, olha aqui, está tendo aqui um show, aqui vai ter agora um show e a presença dos artistas aqui também na esplanada dos ministérios. E nós vamos tocar para frente, vamos para a luta, que a gente não pode parar.